Olá, queridos alunos do quarto ano do Colégio Castro Alves! Que saudade que nós estamos de estar em uma sala de aula junto com vocês! Mas enquanto ainda não é possível, então nós vamos continuar com as nossas videoaulas e Andrés está aqui hoje para explicar para vocês as atividades de matemática dessa semana. Então, por favor, peguem lá o livro de vocês, o material didático de vocês, a postila. Quem ainda não está com o material, dá uma pausazinha aí no vídeo. Vai lá buscar a postila volume 2 e abra na página 11, ok? Então, hoje nós vamos fazer as páginas 11 a 14. Tia Andresa vai explicar as páginas 11 a 14. E do livro de atividades, vocês irão fazer as páginas 29, 30 e 32. Essas páginas, nós iremos disponibilizar a correção delas lá no portal do Positivo ON, tá bom? Mas a correção da postila, nós teremos um outro vídeo que vocês poderão acessar a correção, que a Tia Andresa vai fazer a correção junto com vocês. Então, façam as atividades da postila 11 a 14. Vou explicar uma por uma nesse vídeo. Depois vocês irão fazer, então, o livro de atividades. Terminou de fazer as atividades? Então, acessem o link, o segundo link, o segundo vídeo, para fazermos a correção da postila, tá bom? Então, essas atividades são muito legais e muito fáceis, porque são coisas que vocês já conhecem. Nós vamos falar sobre adições, aprendendo mais sobre as adições, tá? Eu sei que vocês sabem, né? Que a adição é a continha de somar, que eu vou pegar um número, vou juntar com outro, aí eu vou obter um resultado, não é isso? Exatamente isso. Só que as adições, elas são formadas por parcelas. E nós iremos aprender hoje o que são as parcelas e o que é a soma. Então, nós vamos aprender que aqueles algarismos, aqueles números que a gente soma, nós chamamos eles de parcelas. E o resultado dessas adições, nós chamamos de soma. Então, vamos lá. Dentro do quadrinho de vocês aí na postila, vocês encontrarão esta adição, 13.058 mais 235. Tá vendo que elas estão de verdinho? Por quê? Queremos mostrar pra vocês que elas são parcelas, ok? São as parcelas das adições. O que está de laranjinha, o resultado 13.293, é a soma, ou seja, é o resultado dessa adição, ok? Tia Andresa, e se eu colocar um número em cima e outro número embaixo? Não tem problema, também é a mesma coisa. Os números que nós estamos fazendo a adição, né? São as parcelas. O resultado dessas adições, nós chamamos de soma. Então, a Tia Andresa vai trazer um outro exemplo pra vocês. E o que eu gostaria que vocês percebessem, é que durante todas as atividades, que a Tia Andresa vai estar explicando, As parcelas vão estar sempre na cor verde, tá? E o resultado, a soma, vai estar sempre na cor laranja. Combinado? Então, vamos lá. Olha o exemplo que a Tia Andresa trouxe. 12.234, primeira parcela. Mais 1.355, segunda parcela. Então, eu irei somar e terei o resultado, 13.589. Então, os algarismos, os números que estão aí, formados, que a Tia Andresa mostrou, eles são, então, as parcelas e o resultado dessa adição, nós chamamos de soma. Olha lá, mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Essa aula de matemática é para que vocês possam aprender sobre uma propriedade da matemática que a gente chama propriedade comutativa da adição. O que é a propriedade comutativa da adição? Como uma adição é formada de parcelas e o resultado dessa adição nós chamamos de soma, então, nós, ao falarmos sobre a propriedade comutativa, nós estamos dizendo que não importa a ordem das parcelas. A ordem das parcelas na soma não irá alterar o resultado. Então, quando nós fazemos uma adição, nós vamos ter lá as parcelas, certo? Com as parcelas, a adição dessas parcelas, eu vou juntar, né? Essas parcelas, eu vou ter o resultado, que é a soma. Então, se eu trocar as parcelas de lugar, o resultado não terá diferença. A não ser que, ao montar a minha continha, ao montar a minha adição, eu não coloque unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Se eu fizer isso, a minha continha vai dar errada. Então, nós temos sempre que lembrar que nós temos que obedecer as ordens na matemática, tá bom? Então, olha o exemplo que a Tia Andresa trouxe. Eu vou pegar o mesmo algarismo, tá? Os mesmos números lá de trás. 12.234, primeira parcela, mais 1.355, segunda parcela. O resultado de 13.589. A soma de 13.589. Agora, eu vou inverter. Vou colocar 1.355, primeiro, e aí eu vou somar mais 12.234. O resultado mudou? Não mudou. O resultado é o mesmo, 13.589. Por que isso, Tia Andresa? Porque a propriedade comutativa da adição, ao inverter a ordem das parcelas, o resultado não muda, tá? Então, lembra quando na sala de aula vocês falam assim. Tia Andresa, Tia Alessandra, Tia Dila, qual número eu coloco primeiro? Eu coloco 12.234 ou 1.355? Aí eu costumo dizer para os meus alunos, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, não tem problema, desde que vocês obedeçam sempre a regrinha das ordens. Unidade abaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. Aí não tem erro, tá? Obedeceu as ordens, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá bom? Então, olha só, no primeiro exercício, vocês vão precisar de uma calculadora e de lápis de cor. Ah, muito fácil, né? Fazer adição com a calculadora. Mas Tia Andresa vai dificultar um pouquinho, né? Porque Tia Andresa já falou que aluno do Colégio Castro Alves é aluno inteligente. Então, nós vamos agora exercitar a nossa inteligência. Fazendo o que, Tia Andresa? Primeira coisa, efetuando as operações e anotando o resultado no quadro, tá? Então, o que eu quero de vocês nessa atividade, tá? Vocês estão vendo dois quadrinhos aí. Tem o quadrinho da direita e o quadrinho da esquerda, tá? O quadrinho da direita e o quadrinho da esquerda. Então, vocês irão fazer as somas, tá? Do quadrinho da esquerda. Somem todos os números. 987 mais 347. 209 mais 981. 2345 mais 3549. Somem todos. Pode usar a calculadora? Pode, o exercício está dizendo que vocês irão precisar da calculadora. Então, podem usar a calculadora. Mas, ao passar para o quadrinho da direita, Tia Andresa quer propor um desafio. Tentem não usar a calculadora. Tentem observar, observar o que que tem de semelhante entre as adições. O que que vocês vão encontrar aí? Por exemplo, O resultado da primeira adição, 987 mais 347. Eu vou ter o resultado de quê? 1.334. Ok. Agora, eu vou olhar lá para o quadrinho da direita. Hum... Deixa eu ver se tem alguma coisa parecida. Deixa eu ver se tem uma coisa igual aqui. E... Encontrei. Encontrei uma semelhança. Olha só. O primeiro quadrinho do lado esquerdo traz 987 mais 347. Olha lá o último quadrinho do lado direito. O que que nós temos lá? O que que nós encontramos lá? Ah, não acredito. 347 mais 987. O que que aconteceu aqui, gente? Gente, O alterou. As ordens, as parcelas, elas foram alteradas. Primeiro estava 987 e a segunda estava 347. O que que aconteceu lá no outro quadrinho? Mudou. Passou 347 para frente e 987 para o final, por último. O resultado vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Então, façam isso, tá? Tentem não usar a calculadora no segundo quadrinho. Tentem identificar as adições que são similares. Elas só mudaram o que? A ordem das parcelas. As ordens das parcelas foram alteradas aí. Após feito isso, o que que vocês farão? Pintarão com a mesma cor, tá? Todos os resultados iguais, vocês irão pintar, então, as parcelas com a mesma cor. Combinado? Combinado, né? Então, vamos lá. Próximo exercício. E aí? Diga aí pra mim. Diga aí pras professoras do quarto ano. O que que nós podemos dizer, então, sobre essas parcelas, sobre as somas das adições? O que que nós podemos dizer? Segue lendo a apostila de vocês, que vocês encontrarão uma explicação bem legal. Na sessão Lápis na Mão, o que que vocês terão que fazer? Nas questões A, B e C, vocês vão escrever C para as adições que são comutativas e NC para as adições que não são comutativas. Então, eu trouxe o primeiro exemplo aí. Alice e o Camilo, eles digitam, eles trabalham fazendo digitações. Em um dia, a Alice digitou 12 páginas e no dia seguinte, ela digitou 16. Mas Camilo estava com mais disposição e em um dia ele digitou 16, só que no outro dia ele estava mais devagar, ele digitou só 12. Eles digitaram a mesma quantidade de páginas? Se somar a quantidade que a Alice digitou e que Camilo digitou, vão dar o mesmo resultado? Se der o mesmo resultado, a adição é comutativa. Se der resultados diferentes, a adição não é comutativa. Ok? Então, vocês vão escrever aí ou C ou NC. Combinado? Próxima atividade. Primeira coisa que está pedindo aí é o quê? Observe o quadro e escreva os números que faltam pensando na propriedade comutativa. Mesma coisa que a Tia Andresa fez lá no primeiro exercício. Então, a Tia Andresa já pediu para vocês fazerem aquilo lá? Para quê? Para que quando vocês chegassem nesse exercício, fosse mais fácil para vocês. Então, prestem atenção. Só que aqui o grau de dificuldade aumentou um pouco, porque está faltando alguns números. Alguns números aí estão faltando. Então, vamos ver. Vamos lá. Tia Andresa trouxe um exemplo. Ó, primeiro exemplo. 346 mais... Não sei. Resultado igual a 935. Então, eu vou olhar o quadrinho da direita. Vou tentar encontrar o número lá que seja o mesmo número que eu tenho nessa adição. Então, vamos lá. Vou olhar. Primeiro não é, porque eu não tenho 6.592 na minha primeira adição. O segundo, 793, também não é, porque eu não tenho 793 na minha primeira adição. Então, 589 mais 346. Opa, achei um número igual. Que número igual que nós temos aí? 346. 346 também está lá, só que ele está na primeira parcela. Aqui ele está na segunda. Então, eu vou... Observando isso aí, eu vou preencher com o número que está faltando. Qual é o número que está faltando lá? 589. Ok? Vou fazer a mesma coisa. Outro exemplo para vocês. Agora, eu vou... O quadrinho de cá, tá? Vamos lá. Eu peguei o exemplo do 793. 793. Vou olhar lá no segundo quadrinho. Olha, eu tenho lá, gente. Não tenho o 793 do lado de lá em nenhum número. Ah, mas eu tenho o resultado. Olha o resultado que eu tenho. 1444. Eu tenho esse número lá no outro quadrinho? Tente, Andresa. Eu tenho esse número. 1444. Então, que número que está faltando para eu somar lá? O 651. Então, eu vou fazer essa alternância de observação aí para encontrar os números que estão faltando. Ok? Aí, aquela famosa frase, a ordem dos fatores não altera o produto. Combinado? Vamos lá, gente. Próximo exercício. Talvez esse exercício aqui, vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade do que ele pede para vocês fazerem o cálculo mental. Tá? Então, como eu venho sempre dizendo, deu dúvida? Não conseguiu aprender através das explicações? Anota na sua apostila que na volta às aulas nós iremos esclarecer todas as dúvidas, tá? O que eu quero aqui que vocês entendam? Que para eu fazer o cálculo mental, fica mais fácil se eu obter dezenas, centenas e milhares exatos. O que é isso, André? O que são essas dezenas exatas? Então, vamos lá. Dezenas exatas. 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai até o 90. Porque se eu chegar a 100, eu já vou ter o quê? Centena. Então, o que são centenas exatas? 100, 200, 300, 400, 500 e assim até o 900. Porque quando eu chego em mil, eu tenho unidade de milhares exatos. Eu tenho milhares exatos. Então, eu tenho mil, dois mil, três mil, quatro mil, ok? Então, para esse exercício, nós vamos treinar as nossas habilidades com cálculo mental para dezenas exatas, ok? Então, esse primeiro quadrinho aí, eu transformei ele, coloquei ele mais embaixo, um pouquinho maior, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma sequência de adições. 33, mais 18, mais 17, mais 5, mais 22, mais 35, tá? Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós iremos fazer é pegar o primeiro número dessa sequência, que é o número 33, tá? 33. Tem o número 33. O que nós vamos pensar agora? Colocar a nossa mentezinha para trabalhar. Qual é a dezena exata? Qual é a dezena exata que eu tenho mais próxima da minha adição? O que é adição, né? Vou adicionar. Se fosse dar subtração, eu iria tirar. Da adição, eu vou somar, né? Eu vou adicionar. Então, eu tenho o número 33. Qual é o número que está na unidade? É o número 3. Eu tenho o número 3 na unidade. Então, eu vou olhar para os outros números e vou tentar encontrar um outro número que tem na unidade que eu possa arredondar a minha dezena. Ao fazer isso, o que eu penso? Eu tenho 3. Para chegar até 10, falta o quanto? Faltam 7. Então, qual o número aí que eu tenho 7 na unidade? Ah, já sei. Tenho o 17. Ok? Próximo número, então, eu vou pegar o 18. Qual o número que está faltando para eu somar, para eu adicionar, para eu chegar mais próximo da minha dezena exata? Então, está faltando o quê? De 8 para 10, faltam 2. Então, eu vou pegar o quê aí? O número que tem 2 na unidade. Qual o número que tem 2 na unidade? 22, correto? Sobrou o quê? Sobrou o 5. Se sobrou o 5, sobra também o outro número, 35. Então, esses que faltam é o que nós vamos fazer a adição, tá? Então, eu vou somar agora, olha, 33 mais 17. 7 mais 3 igual a quanto? A 10. Dezena exata. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar as dezenas, certo? 3 mais 1 igual a 4. Só que eu tenho mais uma dezenazinha do arredondamento que eu fiz. Então, 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Então, eu vou ter 50. Depois, 8 mais 2. 8 mais 2 igual a 10. Aí, o que a gente faz? Sobe o 1. Não é assim que a gente fala? Que o 1zinho fica lá no lugarzinho dele. Dezena com dezena. Então, 18 mais 2 igual a... Perdão. 1 mais 2 igual a 3. 3 mais 1 igual a 4. Então, eu vou ter a minha dezena exata. 40. E esse é muito mais fácil, né, gente? 5 mais 35 igual a 40. O que nós iremos fazer agora? Somar tudo. Tá? Somar tudo. Como que eu faço para facilitar meu cálculo mental, Tia Andresa? Quantos zeros nós temos aí? 1. Então, nós vamos repetir ele no resultado final. Vai colocar ele embaixo. E agora, eu somo o quê? Os outros algarismos que sobraram. 5 mais 4? 9. 9 mais 4? 13. Resultado final? 130. E aí, vocês irão fazer, tá? Essa atividade. A letra A, B e C. E depois, no próximo vídeo, eu trago a correção. Próximo exercício... Ah, não esqueçam, tá? Colocar os resultados lá em cima. Lá no quadrinho azul, no quadrinho verde, no quadrinho laranja. Tá? Vamos lá. Próximo exercício, gente. Segredos de sequência. Ai, que legal esse exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já sei que o primeiro termo é 11. Tá bom? Primeiro termo é 11. Depois, então, o que eu vou fazer para descobrir o segundo termo? Eu vou somar mais 9. Então, 11 mais 9 igual a 20. Tá bom? 11 mais 9 igual a 20. Se você utilizar a técnica do cálculo mental, vocês nem precisam estar fazendo continha. 1 mais 9, 10. Sobe o 1. 1 mais 1, 2. Ok? E aí, então, o que eu faço? Coloco o resultado lá. Só que eu tenho que alternar. Primeiro eu somo 11, depois eu somo... Perdão. Primeiro eu somo 9, depois eu somo 11. Então, eu vou alternar. Tá bom? Agora eu tenho 20, então eu vou somar mais 11. E aí, somando 20 mais 11, eu vou encontrar o resultado de 31. Eu vou colocar 31 lá naquele quadrinho lá. Tá vendo? Lá no lugarzinho dele. Para os próximos números, vocês irão fazer a mesma coisa. Só que vocês vão alternar. Agora eu vou somar 9, depois eu somo 11. Depois eu somo 9, depois eu somo 11. E aí, vocês vão observando que a sequência vai ter um padrão. E qual é o padrão? Qual é a característica que vocês irão notar? Que vocês vão notar ao fim dessa sequência? Então, eu já posso dizer uma. Que eu já... Só de olhar para esse número 11, 20 e 1 e 31, eu já percebo o quê? Que os números da unidade, eles estão alternando também. Né? Só que tem um outro segredo, que aí eu quero ver se vocês descobrem. Tá? Se vocês descobrirem, vocês também podem anotar aí que lá no vídeo da correção, a Tia Andresa vai trazer o outro segredo. Então, não se esqueçam. Essa atividade é muito fácil, muito tranquila. Só alternar as somas. Combinado? Próxima atividade, gente. Sequência de Fibonacci. Ai, que legal a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci foi uma sequência desenvolvida por um matemático italiano que ele estava estudando, né? Os coelhos, ele estava estudando o nascimento dos coelhos, né? E aí, como os papais coelhos, eles têm muitos filhotes, então o Fibonacci, ele estava estudando esses coelhinhos e aí, então, ele desenvolveu uma sequência. Tá? Então, essa letra C, nós vamos descobrir, nós vamos aprender sobre a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela tem um padrão, tá? Qual é o padrão dessa sequência? Os dois primeiros números serão sempre um. Serão sempre um. E aí, o que acontece com o próximo? Eu somo, tá? Um mais um igual a dois. Então, eu vou sempre somar o número seguinte com o número anterior. Então, eu vou lá colocar dois. Então, qual vai ser o próximo número? Eu vou pegar o terceiro número da minha sequência e vou somar com o segundo. Qual é o terceiro? Dois. Qual o segundo? Um. Então, eu vou somar dois mais um igual a três. Para eu achar o quarto número, eu vou fazer o quê? Vou somar. Três mais dois igual a cinco. Então, eu peguei lá, ó, o número três, que tá lá no quarto quadradinho. E somei mais dois, que estavam lá no terceiro quadradinho. Então, eu vou sempre somando um com o outro. E eu vou encontrando. Então, o que eu vou fazer agora para descobrir o próximo número? Eu vou somar cinco mais três. E vou encontrar o resultado. Tá? Para encontrar o outro número, o que eu terei que fazer? O que vocês terão que fazer? Somar o resultado de cinco mais três com cinco. Tá? Então, é sempre assim. Vocês vão pegar o número, o último número, somar com o penúltimo. Pega o último, soma com o penúltimo. E aí, vocês encontrarão a sequência de Fibonacci. E no próximo vídeo de correção, a Tia Andresa vai trazer coisas muito legais sobre a sequência de Fibonacci. Não deixem de assistir, gente. Tá muito legal. A Tia Andresa trouxe informações novas sobre essa sequência. Por quê? Porque ao desenvolver a sequência de Fibonacci, ele também desenvolveu a espiral, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, no próximo exercício, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que descobrir o século que Fibonacci nasceu e morreu. Nós estudamos isso lá na sala de aula ainda, nos primeiros conteúdos. Então, eu vou explicar aqui rapidinho para recapitular como que a gente calcula século. Tá bom? Se o número não terminou com 00, o que a gente faz? A gente corta os dois últimos números e soma 1. Então, eu peguei um ano aleatório aí, 1492. Então, eu vou pegar 1492 e vou cortar o número 92. Que número que sobrou? O número 14. Então, eu vou pegar 14 e vou somar mais 1. Então, 14 mais 1 é igual a 15. Século XV. Então, se esse tivesse sido o ano que Fibonacci nasceu, seria o século XV. Mas não foi. O ano que ele nasceu foi 1170 e o ano que ele morreu, 1250. Tá bom? Então, vocês vão tentar achar aí o século que ele nasceu e que ele morreu. No próximo pontinho, na próxima atividade, vocês vão descobrir quantos anos ele viveu. Então, aí vocês vão usar também o aprendizado que vocês já adquiriram lá no começo do ano para encontrar a data. Só uma dica. Para encontrar esses números, nós fazemos uma pontinha de subtração. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo exercício, que é uma explicação rápida sobre esse espiral de Fibonacci. E eu gostaria que vocês observassem aí, então, esse quadrado. Tá bom? Esse retângulo, perdão. Que ele tem um espiral dentro, que é conhecida como a espiral de Fibonacci. Lembra lá na sequência que a Tia Andresa falou que sempre começa com 1 e 1. Depois, soma o número com o número anterior. Então, eu vou somar 2 mais 1 igual a 3. Então, observem lá. O quadradinho branco representa o 1. O quadradinho rosinha representa o 2. E aí, eu somei 2 mais 1, 3. Quadradinho verde, 3. E aí, eu vou somar agora o quadradinho verde com o quadradinho rosa. 3 mais 2 igual a 5, né? E aí, eu não vou continuar, porque se eu continuar, vocês descobrirão o resto da sequência lá da atividade da letra C. Mas, se vocês observarem por aí, indo fazendo essas somas dos quadradinhos, né? Das linhas que vocês têm aí dentro, vocês descobrirão, então, a sequência de Fibonacci. Tá bom? Para o exercício número 5, vocês irão criar uma sequência com números entre 20 e 30. Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Criem a sequência de vocês. Monte um segredo. Mostre para um adulto, para um familiar. E aí, então, dê para eles para ver se eles conseguem descobrir qual foi essa sequência que vocês montaram. Tá bom? Depois, vocês explicam para ele qual foi essa sequência. Tá joia? Então, vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo de correção. Espero que esteja correndo tudo bem por aí. Nós estamos aqui à disposição para ajudá-los. Tá bom? Então, terminou de fazer as atividades? Terminaram as atividades? Já podem assistir o próximo vídeo com as correções. Tá joia? Fiquem todos com Deus e até já, né? E até daqui a pouquinho.